Os árbitros que atuam no Campeonato Paraibano ou que representam a Paraíba nas competições regionais e nacionais participaram de uma palestra com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da ACBF, Leonardo Gaciba. O evento está acontecendo em um hotel na Orla do Cabo Branco, aqui na capital. Gaciba já foi eleito por quatro vezes melhor árbitro do Brasil. Ele tem formação em educação física e uma vasta experiência, tendo aí passado, inclusive, pelos quadros da FIFA. Agora...